Oi meus amores, tudo bom gente linda? Vou começar mais um vlog pra vocês Hoje eu estou em São Paulo Vai ter encontrinhos junto com a Aspa Tô aqui com a Evelyn Oi A Evelyn tá me acompanhando Gente, quase que eu não chego aqui Meu Deus, que correria, danada na aeroporto A aeroporto hoje tava assim, lotadaço Mas consegui chegar E o encontro que vai ser muito legal, vou mostrar pra vocês Mas hoje mesmo eu já volto pro Rio E eu vou filmar pra vocês tudinho Acabei de chegar aqui na feira Na Hair Brasil E viemos direto pra Batalha dos Barbeiros Que a Aspa também tá aqui com vários produtinhos Vou mostrar pra vocês alguns, ó Tem Maria Molinha aqui Tem vários produtinhos da Aspa E é isso Daqui a pouco vai ter apresentação aqui também E duas horas da tarde Eu vou lá pro estande da Ikezaki Pra poder encontrar com vocês Eu tô super ansiosa E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí eu tô indo pra casa Já peguei o avião Tô assim, tô desborrocada Até botei um casaco mais quentinho Porque aqui tá chovendo, tá frio E tô doida pra chegar em casa E dormir Tô cheio de sono, gente Mas eu vou estender esse vlog pra amanhã Amanhã tem um casamento incrível Lá no castelo de Itainava Então vou estender pra amanhã Porque hoje, se eu ficar sol Hoje ia ficar muito curtinho o vlog E espero que vocês tenham gostado Gente, cheguei aqui na casa da Tutu A pessoa foi lá pra cozinha E aí eu falei com ela Que ontem ela tinha postado no Instagram dela Quem não segue a Tuila no Instagram Segue lá Vou deixar aqui na tela pra vocês Barros Tuila E aí a bichinha me posta Uma pizza maravilhosa E eu fiquei com aquilo na cabeça Eu falei, meu Deus do céu Eu quero aquela pizza Aí hoje eu vim aqui Pra poder ver os vestidos Que eu falei pra vocês E eu falei, amiga E aquela pizza, hein Ela foi E olha só O que que eles mandaram pra gente Olha aqui Mostraram pra vocês Olha só que pizza diferente Ela tem uma borda Muito diferente É dessa daqui, ó Nova Gourmet E esse aqui é o contato deles Que é aqui de Nova Iguaçu E eles mandaram também Uma de quê? Kitty Cat Que tem alguém aqui, ó Que tá louco Querendo comer E a Tuila Que falou assim Amiga, eu já comi lá no shop Eu não vou comer não, entendeu? Ela já tá lá arrumando o prato Ela falou Acho que eu vou ter que comer um pedacinho Quem é a gordinha mais linda? A Loura já é gordinha Gordinha, amiga Só no pensamento Porque olha o corpo dessa mulher Caramba Ui, ui, ui Tem um espírito de gorda Quê? Um espírito de gorda Ai, meu Deus Gente, acabei de chegar em casa Olha o estado da pessoa Cara, a minha dor de cabeça não passa Aí eu coloquei Três rodelas de batata Isso eu aprendi com a minha avó Eu botei batata aqui, batata aqui, batata aqui Amarrei um casaco aqui bem forte E vou dormir Porque aí ajuda a aliviar um pouco a dor de cabeça Amanhã, como eu falei, eu continuo o vlog pra vocês Oi, amores Hoje já é domingo E nós estamos, assim, foi correria, né? Acordamos Tomei banho, coloquei uma roupa Nem fiz maquiagem ainda, nem nada Arrumamos a mala E estamos Vamos subir a serra Vamos lá pra Itaipava Que vai ter o casamento Eu acho que eu falei ontem com vocês, não lembro Vai ter o casamento do Rafa e da Lou Eles são um amorzinho Vai ser aquele casamento maravilhoso, gente É no castelo de Itaipava Lá é incrível É surreal de lindo lá E aí nós estamos indo Eu e a Ezequielzita, o Tutu vai ser madrinha E a Tutu já tá lá Ela já foi mais cedo Porque ela vai se arrumar junto com a Louise E nós estamos indo pro hotel Né? São o quê? Uma hora da tarde agora E aí nós vamos pro hotel Que a gente vai se arrumar lá E eu vou levar vocês junto comigo Como eu falei ontem Bom, gente, acabamos de chegar A viagem foi longa E por incrível que pareça Que não tá chovendo Graças a Deus Porque aí não atrapalha o casamento ali fora Que é tudo tão lindo Mas também não tem como atrapalhar, né? Casando no castelo vai ficar maravilhoso A gente chegou aqui numa pousadinha Que a gente vai ficar Vou te mostrar pra vocês É bem bonitinho Bem simplesinho Com casa de cara de vó, sabe? Tem uma mini salinha Tem a minha tia ali A mãe da Tuila correndo É boba É boba Vou tentar fazer Se arrume comigo pra vocês E lá ficou o outro quarto Que é o quarto Da tia e do tio Do pai e da mãe Da Tuila E é isso Agora eu vou gravar Vou gravar pra vocês Não se arrume comigo Só tô esperando a Ezequiel Que tá ali no carro Olha só A pessoa tá ali no carro E não vem Pra poder arrumar aqui Porque a cadeira é pesada Aí pra ele botar a cadeira aqui Pra eu começar a me maquiar E gravar pra vocês Gente, olha isso, cara Não pergunta nada Nem pergunta nada É surreal de ver isso aqui, velho Olha isso, gente Olha o castelo Olha isso, gente Gente, a coisa mais linda, o casamento aqui. Agora os noivos vão sair, eu tô aqui pra poder filmar, porque o noivo, ele é da Marinha. Aí na hora que sai, eles cruzam a espada. É a coisa mais linda. Aí eu vou filmar pra vocês verem como é que é. Ai, gente, é um sonho isso aqui. Eu tô até borradinha, porque a pessoa só chora. Né, vida? Olha só isso, gente. É um castelo. Eu queria ter casado aqui, não foi, amor? A gente veio até aqui olhar e tudo mais. Mas tava muito caro. Gente, muito caro, muito caro. E agora eu vou mostrar. Eles vão sair agora. Ah, que beijão! Casadinho! Ah, que beijão! Ah, que beijão! Ah! Ah! Que susto, né? Ah, que susto, né? Que susto é isso aqui, cara. É surreal, gente. Olha... Só você! É a festa! Vai festa, festa, é só soeira. É só soeira. É só soeira. Tive que vir sentar E eu comecei a ficar com falta de ar cansado Mas eu quero voltar pra pista, velho, tá muito forte Amiga, parceira Só se for amiga, soqueira Amiga, parceira Pessoa que acabou Alô, o que acabou de vir aqui, ó Gente, o que que é isso? Vasco, muita língua, essa abençoe Pra ver você morrer Eu vou Amém, amém Senhor Amiga, é Vasco Gente, a gente chegou aqui No nosso quartinho Aqui, né, no nosso apartamento E Ezequiel me fala que perdeu a habilitação Eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso E ele mexendo e não Eu ligo pra Tuila Aí depois que eu ligo pra Tuila Pra pedir Tuila Porque a Tuila tá lá no castelo ainda Pra ela ver se consegue tudo mais Aí ele vai e acha Igual o papai Tá muito bêbada essa pessoa, cara Só pode Bom dia A gente já tá arrumando as coisas Aqui pro quartinho, gente Achei tão bonitinho Bem carinha de roça A gente arrumou as coisas Tomei café, já tô pronta E vamos embora Vamos buscar a Tuila A mãe da Tuila acabou indo embora mais cedo Que ela teve um probleminha Aí teve que correr Mas, gente, aqui é tão gostoso Tão gostoso Que dá vontade de morar Tô vendo toda borrada Que dá vontade de morar aqui, sabe? Eu quero muito um dia Poder ter isso aqui assim Um cantinho desse jeito Com graminha Com... Sabe, assim Bem cara de vó É muito gostoso Um cantinho com cara de vó Olha lugar mais gostoso Agarrado com a minha família Vem, Lion Vem, Lion Ai, gente Chegamos em casa A Belinha Tô aqui agarradinha Com a minha família Tô bom Caique chegou Oi, brother Caique chegou da casa do papai dele Ele tava com o papai, né? E a mamãe chegou da rua Eu tô toda preta aqui Eu nem vloguei direito A volta Ô, Beli Eu nem filmei direito A volta Porque Eu passei muito mal Cara, na volta Eu vim meio que dormindo Depois eu vomitei Pra caraca Enfim Agora a gente chegou em casa Tô aqui agarradinha Espero que vocês tenham gostado De passado mais um vlog comigo E eu vou terminar logo Que a Beli não deixa eu falar Beijo Fiquem com Deus Bye Tchau